Pessoal, mais um vídeo no canal Jonas Marteleto Fazer uma chamada aqui pra quarta rodada da Supercopa Noroeste Vocês conhecem esse estádio aqui? Amanhã rola a bola aqui pra Palmeiras Ou melhor dizendo, Brasilzinho e Palmeiras Ao município aqui de 6km que é Itaucara Vai rolar a bola pra Conceição e Pitaceza A gente vai tá gravando esse jogo Vocês confiram a nossa página ATVEN No Facebook, tá? Vai passar no Facebook e ao vivo pra vocês Esse aqui é o estádio da Peribé S Estádio José Gonçalves Brandão Filho Peguei um celular emprestado com um amigo meu aí Só pra vocês terem noção da rodada aí A quantidade de jogos que tem amanhã Apagou o celular, creio que apareceu um pouco na foto aí No vídeo, né? Mas é assim mesmo Município de Aperibé, canal Jonas Marteleto Mais um vídeo, tá chegando a quarta rodada Da Supercopa Ilo Noroeste 2023 Música 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 Música